Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô mais ou menos... Eu tô com sono hoje, vocês não imaginam o sono que eu tô sentindo, meu Deus do céu! Eu tô desvairindo de sono! Não tem aquela história que quando a gente acorda cansado, com sono, é que a alma da gente saiu de noite fazer alguma coisa? A minha deve ter saído biscatear essa noite, porque não é possível o sono que eu tô sentindo. Tô com o corpo pesado! Nossa, eu tô com um couro grosso que vocês não imaginam! Mas hoje eu vim aqui, fulpa, pra nós abrir as coisas que a Wish te mandou! Muamba, né, querida? É o que o Nei gosta! Essas coisas que a gente vê no site, você tem vontade de comprar, mas não tem força pra adquirir! Mas daí eu escolhi lá, a Wish te mandou pra nós! Um resto das coisas que tem ainda, fulpa! Enquanto eu vou abrindo aqui, então, vocês fazem um favor, se inscrevam nesse canal! Não é possível um negócio desse, que depois que nós passemos de um milhão, a inscrição do povo caiu em dois terços! Mais que a metade de gente que se inscrevia diz que a boneca não tá se inscrevendo mais! O que que tá acontecendo, Brasil? Aperta o dedo aqui no vermelho, não vai cair sua unha, não assiste esse vídeo de clandestino! Cês não sabem que eu sou capaz! Se inscreva, dedo céu! Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que cê gosta desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês! Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo! E vamo que vamo, fulpa! Minhas coisas! Primeiro, esse daqui... O que será que é, não? Deixa eu abrir pra lá e ver o que que se trata! Senhor, que sono que eu tô! Parece que eu tomei aqueles remédios de mulher nervosa, sabe? Que a gente fica chururuta inteiro! Eu tinha uma vizinha que era assim! Ela tomava esse remédio e eu falava oi pra ela cedo, ela parecia que ainda tava até beuda, respondendo oi! Com o café na mão, assim, ó! Vamo ver o que que tem! Tomara que seja uma alegria pra nossa vida, né? Que que é isso? Ai, esse daqui, fulpa! Será que é isso mesmo? É um removedor de pinta! Cês já viram isso? Sabe essas pintas que a gente tem? Deixa eu achar uma aqui! Aqui, ó! Tá vendo uma pinta pretinha aqui? Dá pra vocês verem, gente? Eu não tenho câmera profissional, fulpa! Tá aqui! Então, diz que a gente passa esse negócio com cotonete, espera um pouquinho, cê já deve ter visto isso no Facebook passando! Faz assim, a hora que vê, a pinta vai embora! Pra quem tem o sangue doce que nem eu, preste bem atenção no que eu tô falando! Ele remove a pinta, não remove outra coisa, viu, querida? Não posso falar do que se trata, porque esse aqui é um canal de família! É sim, fulpa! É um canal louco de família, então já não acho que uma coisa, né? Bom, vamos pro próximo produto aqui! Vamos ver esse, fulpa! O que se trata? Por que que eu comprei um negócio de remover pinta até 10 horas? Que nem eu entendo por que que eu comprei as coisas de fulpa! Mas, né? Vai que nós estamos com alguma pinta indesejada! Deixa eu ver o que que é isso! Ai, esse daqui, fulpa! É praticamente a mesma coisa! É uma base que diz que ela é tão boa, mas tão boa, tão forte, fortíssima, que ela cobra até tatuagem! Cobre as pintas também! Diz que, olha, é a base que o Michael Jackson passava, fulpa! Vocês acreditam nisso? Olha, você que arrumou um namorado, que acabou de sair da cadeia, tá? Que é só tatuagem verde pro corpo, escrito 17 nomes de ex-namorada dele e rabiscado, e o seu vai ser o próximo! E aí você quer apresentar o meliante pro seu pai, tá com medo do seu pai não aceitar, né? Que pai que vai olhar pros olhos dele e falar assim, Ai, meu Deus, o que eu sempre queria, um nóia! Não imagina, né, querido? Então você já passa a tatuagem do seu namorado, esconde tudo a tatuagem dele, aquelas tatuagens de paiasco, dente afiado, de risada, E daí você apresenta pro seu pai, depois que você casar, você manda seu marido tomar banho, e daí seu pai morre no coração, fulpa! Então esse aqui diz que é bom, fulpa! Se vocês quiserem que eu teste, vocês arrasam aí que eu posso estar testando com vocês como quem não quer nada! Vamos ver esse! Que será? Que será, meu Deus do céu! Olha, vem mais dois aqui? Não, um só! Vamos ver, fulpa! Que isso aqui é isso? Ai, esse daqui eu tava louco de precisando, fulpa! Esse aqui é de pôr na tomada, mas aqui tem várias boquinhas de carregador USB, e daquele mais do rápido, ainda sabe aqueles turbo? Eu acho que é isso que fala! Então você põe na tomada, você pode colocar vários aparelhos pra você estar podendo se alimentar aqui! É que nem porca quando dá cria! É oito porquinhos, um em cada teto, assim, tudo mamando ao mesmo tempo! Então, aqui cabe quatro porquinhos, fulpa! Isso aqui é uma mão na roda, se funcionar, porque, né, eu não tenho carregador suficiente aqui em casa, mas se tiver, não tem tomada o suficiente! Então esse daqui já abraca quatro coisas carregando! É um completo da categoria! Depois eu vou testar e vou contar pra vocês, então! Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela! Toca essa música na cabeça, vai via, já! Eu sou mesmo assim, você sempre assim, sou cadela! Queira! Mentira! Parar de baixaria, né, querida? Vamos continuar aqui! Nossa, mas não comprei um negócio desse tamanho! Pera aí! O que será que é, meu Deus? Nossa, um negócio enorme! Deve ser minha dívida, né? Gente, essas coisas que eu tenho hora, eu já nem lembro! O que será, meu Deus? Pera aí! Ai! Esse! Ai, meu Deus, eu não tava querendo faz tempo! Já aproveitei que a Wish me mandou pro zóio da rua mesmo, me jogou no vento, me colocou na porta do estabelecimento e empurrou na descida, e falei, eu vou começar a comprar as coisas que eu tô precisando realmente em casa, e depois nós vamos ver o que nós faz, né? Esse daqui, Fubá, é um escorredor de louça, mas veja bem que ele é diferente! Esse aqui eu vou ter abrido pra vocês, hein? Pera lá! Ele é desse jeito, daí se acarca aqui, ó! Ele abre... Pera aí! O que eu vou fazer pra vocês poderem ver? Deixa eu ver com o pé, que eu não consigo... Ah! Agora sim, olha lá, ó! Acabou com a minha junta, né? E daí, Fubá, você põe tudo a louça aqui dentro, qual que é a diferença desse escorredor pros outros escorredor? Por que que eu comprei? Apesar de ser caro! Depois vocês dão uma olhada no link de tudo que eu tô falando, tá aqui embaixo, Fubá! Escorredor é uma coisa cara, né? Mas por que que eu quis esse exatamente? É porque ele tem aqui um compartimento por debaixo, que toda água que cai do escorredor, ela vai direto pro buraco da pia, então você coloca isso daqui pra cair dentro da pia, não em volta da pia, porque senão, aqui na minha pia, por exemplo, tá uma piscina de mosquito, acorda, senta aquela aguera da pia que saiu do escorredor e ficou ali na beira acumulada, você tem que escutar notícia de formiga que tava fazendo excursão pro parque aquático, e era a minha pia! Diz que ele estava instalando até escorregador pra dizer que era tobogã, querido, então tá feia a coisa, eu não... Eu, olha, a coisa que eu odeio é aquela água acumulada na beira da pia, daí a gente coloca aqueles paninhos, aqueles paninhos ficam tudo moiados, Deus no livro! Então aqui tem o compartimento, é só você tirar a tampinha, daí tu dá água do escorredor, vem pra sua pia, Fubá! Aí eu vou estar testando isso aqui e eu vou mostrar pra vocês também. Vamos ver esse pacotão aqui do que que se trata. Pera lá, gente do céu, tá abrindo aqui. Só dá uma picotada. Nossa, o que será que é isso? Já vou arrumando aqui, porque depois não há quem arruma esse quarto. Vira um mausoléu. Pera aí, deixa eu ver o que que teve, Fubá. Que será, meu Deus, que será? Nossa, mas que coiseira que veio aqui. Mas ainda bem, né? Tô me sentindo que eu acabei de vir do Paraguai, querido. Porque eu sou da época que as muamas vinha do Paraguai, né, da China. Não sei por que que mudou a rota. Eu tô curioso de saber o que que é esse. Parece que eu não comprei um negócio desse tamanho. Olhando pelo pacote, não parece martelo do Chaves? Ou uma peça de tender daquele da sadia que parece uma tal comercial, né? Mas pera aí. Vamos pegar esse daqui, Fubá. Depois nós vamos ler no maiorzão. Eu tô curioso também. Mas pera aí, deixa eu ver o que que será isso aqui. O que que é isso? Ai, Fubá, não acredito. Ai, comprei esse daqui. Ai, ficou que foda, né? É uma peruca, Fubá do céu. Eu peguei esse daqui, na verdade, pra fazer personagem por um milhão. Mas chegou só agora. Fica por dois milhão, né? Se nós chegar, porque eu já falei que a turma não tá se inscrevendo. Eu tenho hora que eu fico incrível com vocês, que vocês não escrevem. Deixa eu colocar a peruca aqui. Fui, você passa meu nervo. Então, essa aqui é uma peruca curta. Eu falei assim, ah, eu preciso de uma peruca curta pra tá fazendo os personagens. Peguei uma loira, né, que é pra combinar com o meu tom de pele. Que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando loiro. Que é mais fácil esconder o fio branco. Deixa eu colocar aqui. Peraí, gente, não tô a cara da Craudete Troiano? Olha, ninguém diz, querido. Ó, vou sair assim pro meio da rua. Nossa, super natural. Ninguém diz. Hum, que finíssimo. Olha, cabelo de mulher rica. Olha lá. Ai, que chique. Quando ela é nova, você pode bater o cabelo assim, ó. Depois de três dias, se fizer assim, ela fica, acompanha a previsão do tempo. Nossa, eu tô a cara do He-Man. Ai, que finíssimo, Fubá. Um chanel de bico, querida. Pura cara de uma psicóloga. A psicóloga começa o dia desse jeito, né? No final do dia, ela sai do consultório assim. Então eu tô ouvindo problema da vida dos outros. Nossa, agora eu tô com... Parece penteado naqueles anos 80. Eu tenho certeza que nos anos 80, você já conhecia alguém que tinha penteado assim. Vai só pro próximo aqui. Vamos ver essa caixinha. Do que se trata? Ai, que bagunçou todo o meu cabelo. Eu já não tenho cabelo bão. Ai, Fubá. Não pode falar cabelo bão, cabelo ruim, que isso colabora com o preconceito. Ai, gente, o cabelo é meu. Deixa eu falar do jeito que é. Se eu acho que o meu cabelo não é bão, não é. Cabelo bão é esse aqui, querida. Que a hora que ele estraga, você joga fora e compra outro. Beijo, beijo. É, a gente que faz vida na internet, a gente tem que tomar com cuidado que a gente fala. Porque, olha, qualquer coisinha que a gente fala, a turma já vem tudo xingar por debaixo aqui. A hora que eu virar fazer feitiço pra turma que escreve coisa aqui embaixo, vocês vão ver se eu tô... Eu quero pegar o nome de uma por uma, querida. Escrever no papel virgem, pôr na boca do sapo e mandar o sapo cuspir. Porque o coitado não é obrigado a ficar com o nome de vocês na boca. O sapo vai falar assim, meu Deus, cada nome amargo. Ai, esse eu tava querendo, fubá do céu. O que que é? É de um negócio de espremer laranja. Um espremer laranja e esse aqui, eu não sei por que que serve. Eu sei que isso aqui espreme. Pra gente poder fazer um... Como fala? Um suco de vez em quando. Sabe aqueles dicas, você quer espremer uma laranja? Então dá aqui. Agora isso aqui, eu não lembro pra que que serve. Bom, depois do dia de testar, fubá, eu vejo pro seis. Eu não sei do que que está desse aqui não. Porque se vocês quiserem que eu teste, vocês já... Arrasa aí nos comentários que eu vou pular o quintal da vizinha roubalada. Mentira. Eu não sou desses, querida. Não sou de ficar em porta de delegacia, não. E esse aqui é o derradeiro, fubá. Esse aqui que eu tô curioso saber o que que é. Que será, não? Espera lá. Vai ser agora que vocês vão saber. Ai, fubá. Esse aqui eu peguei. Nem sei por que que eu peguei, mas peguei. É uma escova de lavar carro, lavar janela, lavar vidro, lavar porta. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. dela. Você põe o caninho aqui da sua casa e deixa a água vir pra cá. Quando a água chega aqui, ele tem um mecanismo que faz esse negócio virar com a força da água. Quer dizer, ajuda você na hora de esfregar a sua janela. Porque a janela aqui de casa tá numa situação que as pombas vêm correndo de encontro pra janela. Na hora que vai bater, ela sobe. Só que antes de subir, ela caga. Então ela deixa uma tatuagem antes de subir. Chega cedo lá, tá a paisagem que ela deixou pra mim. Então esse ajuda, fubá. Conforme a água entra aqui, faz o negócio virar com a minha ventiladora. Essa água for forte, né? Porque aqui de casa a água é um mijo. Vocês acreditam? Dá até desgosto, tem hora. Vem com o adaptador e tudo aqui. O negócio não funcionar. Eu vou lá na sabestra. Eu vou tirar a roupa na frente da sabestra e ficar pelada e dar um escândalo. Como pode uma água fraca desse jeito que manda aqui em casa? Eu não tenho sabor de esguichar um negócio no chão. Mas se funcionar, é louco de bom, né, fubá? Porque daí já esfrega a gente. Já esfrega a gente? Não acho que dá até pra esfregar, de repente. Dependendo da sujeira da pessoa, você põe no caninho do chuveiro. Foi aquelas pessoas bem cardidas, sabe? A mãe que falava pra mim assim, nossa, a sua nuca atrás da orelha tá uma carepa só. E a mãe esfregar a minha carepa, quase matava de dor. Então se vocês quiserem que eu teste esse, fubá, se eu conseguir por cada água do que de casa eu mijo, eu testo também. Gente, essas coisas que vem, então, adorei tudo que veio dessa vez. Tomara que funcione, né, fubá? Eu tô interessado em umas coisas aqui, mas não posso contar pra não influenciar vocês. Então tudo que vocês quiserem que eu teste, arrasem nos comentários. O comentário é muito importante pra mim, viu? Fiquei sabendo que quanto mais vocês comentam, mais as empresas gostam de mim. Então eu quero vocês que nem uma secretária, querida. Quem fez aula de datilografia, arrasa aí embaixo. Aqui embaixo também tem o playlist cheio de vídeos que vocês dão olhada. Aqui do lado tem dois vídeos e vocês assistem, assistem os dois. Muito obrigado por assistir até aqui, fubá. E sorria sempre, viu? Por mais que você esteja comprando muambo e faz três anos que você tá esperando chegar da China, uma hora chega. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.